Os militares realizaram operações na rua Cis Figueiredo, esquina com Rio de Janeiro e na Alagoas, esquina com Rio Grande do Sul, área central de Poços. Os policiais fizeram a entrega aos motoristas, motociclistas e pedestres de folhetos com dicas de como promover um trânsito seguro e sobre paz no trânsito. Hoje a Polícia Militar, nós estamos nos posicionando aqui para realizar uma brice, como o senhor disse, uma brice educativa. Qual é a função da brice educativa? O próprio nome já fala, educar o cidadão, mas educar no sentido de ensinar ou dizer que o cidadão faz coisa errada. É para mostrar para ele, por exemplo, nós vamos estar entregando panfletos sobre segurança de sua residência, segurança para o seu veículo, segurança quando ele estiver conduzindo o veículo. Então o que tem nessas dicas? Orientações, por que da importância de estar conduzindo, mesmo em velocidades baixas, utilizando do cinto de segurança. No caso de motociclista, mesmo em que ele esteja em velocidade baixa, devido ao fluxo de veículo, a importância de ele estar com a viseira abaixada, a importância de ele estar realmente com o capacete colocado na cabeça e preso no queixo do motociclista. Então são essas dicas que vão ser passadas para o cidadão posto escaldense. Todo o trabalho da polícia é importante para a população, principalmente nesse trabalho que estão fazendo aí de preventivo, para, de certa forma, até educar o cidadão, seja ele, como falou aí, ciclista, motociclista, pedestre, motorista, todos que fazem uso das vias públicas, né? É importante porque muitas vezes a pessoa pratica um ato aí sem saber o que está fazendo de cometer uma infração. Então o trabalho preventivo é muito importante, porque só o repreensivo, já a pessoa reclama, vai falar assim, olha, eu nem sabia disso. Então é muito importante para toda a população, para todo o usuário das vias e tudo mais aí, da polícia. A gente acha que para a população é muito importante.